Olá pessoal, hoje dia 10 de agosto de 2011, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha sim no mercado, mas dependendo das condições, as operações que nós fazemos juntos, que são operações de swing trade, position trade, utilizando gráficos diário e semanal, por hora a gente está sem muito o que fazer. Hoje um colega colocou no Facebook, você não está confiando mais no método, não está operando. Pessoal, nós estamos sem condições, não que o mercado está ruim, não é isso que a gente quer dizer, mas por hora o nosso método está mandando a gente ficar de fora. A gente quer trabalhar vendido, a gente quer ganhar com o mercado em queda, mas utilizando os tempos gráficos diário e semanal, por hora não temos condições de fazer essa venda, de ganhar com o mercado em queda. Ah, mas vamos comprar. Não, a tendência é de baixa, também não podemos comprar. Então, não operar, ficar de fora é operar. Imaginem só um corretor de imóveis, ele sempre tem que comprar e vender imóveis? Ele só vai entrar em uma operação, ou seja, ele só vai fazer um negócio quando valer a pena. Ele não vai comprar um imóvel porque faz tempo que ele não compra um imóvel. Não, ele só vai comprar um imóvel quando ele acreditar que valerá a pena aquele negócio. A gente também. Vamos ficar comprando e vendendo ações só porque a gente está dentro do mercado? Não. Eu só vou operar quando as condições forem favoráveis à minha compra ou à minha venda. Então, eu decidi colocar um vídeo hoje aqui. Também antes da gente falar sobre o assunto que eu quero mostrar para vocês, não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. Tem muita gente mandando e-mail para a gente querendo o setup, as médias móveis mágicas, a coletânea completa, mas esquecendo de curtir a nossa página no Facebook. Tem que curtir a nossa página no Facebook. facebook.com.br EquipeTrader E também o nosso Twitter. OsneyTrader ArrobaOsneyTrader O número de seguidores tem aumentado todos os dias. Então, estamos aí para que vocês possam me seguir no Twitter. Vamos lá, gente. É o seguinte, eu recebo um e-mail de um espectador, de uma pessoa que nos acompanha, e olha só a história. Tenho 22 anos e estou operando na Bolsa há 8 meses. Foi um dos tantos que levei uma tremenda surra na Mundial. Bom, para terem uma ideia, eu entrei com 30 mil reais, 5 mil reais meu, ou seja, do investidor, 25 de um empréstimo que tirei, do empréstimo que ele fez no banco. Antes dela cair, eu estava com mais de 60 mil reais, ou seja, ele tinha dobrado o capital. Até coloquei stop, mas pularam meu stop devido ao leilão. Estava trabalhando no dia, então não consegui vender. Demorei para vender. Resumindo, hoje só tenho 10 mil reais, mas devo 25 mil ao banco. Olha só, pessoal. Que problemaço. Nós não indicamos no mercado de renda variável que vocês tomem dinheiro emprestado para aplicar neste mercado. Olha o nome. Renda variável. Variável. E quando você toma dinheiro emprestado, seja do banco, ou do seu amigo, ou do seu pai, ou de alguém, esse dinheiro, você vai pagar para ele, provavelmente, uma taxa fixa. Ah, Osney, eu peguei dinheiro do meu tio a 1%, uma taxa bem baixinha. O que você acha? 1% é pouco? Pode até ser. Porém, é uma taxa fixa e você está entrando no mercado de renda variável. Quanto você vai ganhar? Não sabemos. É variável. Vai variar. E a taxa de 1%? É fixa? Então, nós não aconselhamos que vocês tomem dinheiro emprestado para colocar na bolsa. Não façam isso. E olha só, pessoal, esse nosso amigo está operando há 8 meses. Infelizmente, esse tempo, essa quantidade de meses é a vida útil da maioria das pessoas dentro do mercado. Isso não é divulgado. As pessoas não gostam de divulgar isso. As empresas não gostam de divulgar isso porque faz mal para o mercado. Mas, normalmente, a maioria dos investidores não passam de um ano dentro da bolsa. Ou porque desistiram, ou porque perderam dinheiro e querem parar. Então, pessoal, tomem muito cuidado. Depois, ele continua a sua história dizendo que a ganância é que o prejudicou. A ganância está aqui. Tem também a história dele, que ele queria noivar e agora ele não sabe o que fazer e tudo mais. Mas, não queremos, então, focar nisso. Queremos focar em alguns detalhes. A quantidade de tempo que ele opera. 8 meses. Dinheiro emprestado. E ele colocando a culpa na ganância. Ok? Bom, quantidade de meses, então, que ele opera. Pessoal, no início, vocês têm como objetivo não perder dinheiro. Esse é o objetivo de vocês. Todo mundo quer ganhar. Eu quero ganhar. Vocês querem ganhar. Porém, no início, o nosso objetivo é não perder. É passar essa fase crítica, esse período crítico, que dura mais ou menos um ano. Para que depois vocês sejam recompensados. É como mais ou menos um animal na selva. Quando ele é filhotinho, ele fica muito propenso a ser uma vítima. Ser uma presa. Uma presa fácil. Então, no início, os investidores, os traders, também são presas fáceis. Por isso que é muito necessário o cuidado para que vocês não morram nesse período crítico. Ok? A questão do empréstimo, que eu já comentei sobre isso. E também colocar a culpa na ganância. Ganância todos nós temos. Isso não tem jeito. Infelizmente, o que aconteceu com o nosso amigo, foi ter operado um papel de pouca liquidez, que nós consideramos mico. Hoje o papel está muito, lá na casa dos 70, 80 centavos. Ok? E nós comentamos aqui, que não era bacana operações nesse papel. Acredito que não foi a ganância que trouxe esse prejuízo ao nosso amigo. Acredito, sim, que foi falta de estratégia. Aos nem, mas ele colocou stop. Mas ele estava operando um papel que nós não indicamos que utilize análise técnica como referência. Micos. Esse tipo de papel se movimentam através de notícias, de boatos, talvez até de fatos. Mas a sua volatilidade, a sua movimentação não é favorável à utilização da análise técnica. Pois a análise técnica é uma pesquisa de opinião e papéis de pouca liquidez. Você tem pouca opinião. Então não vale a pena. Concentre as operações em papéis de boa liquidez. Ok? Fica aqui uma dica. Como eu disse para vocês, não estamos, por hora, operando, montando posições. Assim que nós fizermos uma posição, utilizando o gráfico diário, semanal, nós vamos avisar a todos vocês pelo Facebook, pelo Twitter, pelo nosso canal no YouTube. Porém, o mercado, como já comentei ontem, está aí retornando, tentando fazer um movimento de alta dentro dessa forte tendência de baixa. A maioria dos ativos, Ibovespa, quase todos com espaço para alta, com espaço para repique, uma volta até as médias móveis. Todos os que nós estamos vendo aqui têm esse espaço, têm essa condição. Ok? Um grande abraço a todos vocês. Acompanhem nossos vídeos. Fiquem de olho e até a próxima.